Fala pessoal, beleza? Vou mostrar para vocês um amassadinho aqui Olha ele aqui Pequeno, porém fundo E eu vou estar falando para vocês nesse vídeo aqui Como a gente trabalha ali por cima dos vidros Do vidro, a nossa limitação As dificuldades que a gente encontra, que a gente tem por trabalhar por ali E eu vou estar mostrando para vocês aqui Todo o passo que você deve seguir Para você trabalhar por cima pelo vidro E ter uma ótima finalização, beleza? Vamos lá Então pessoal, antes de tudo, antes da início A gente vai fazer a higienização do vidro Tirar todas as impurezas da superfície do vidro Para que? Para que quando a gente venhamos colocar o protetor ou a cunha A sujeira que tem no vidro não raspe o vidro e não venha arranhar Então eu uso esse produto aqui de lavar de a seco De uma xeringadinha, na porta também xeringadinha Eu empanando o vidro, limpo bem o vidro Tirando todas as impurezas Ok Depois da higienização do vidro O que é que a gente faz? Limpa também o protetor e a cunha Por que? Porque pode ter sujeira e na hora que for encaixar lá Pode arranhar o vidro, beleza? Limpa bem Isso é importante Porque às vezes você pega o carro caro Na pressa lá você vai colocar lá Arranha, não tem que pagar o vidro para o cunhinho de novo aí Beleza? Então para evitar esses transtornos A gente limpa peça por peça Para ter aquele maior cuidado Para a gente não fazer nada de errado E que a gente não saia do pré-juízo Ok? Tranquilo? Tudo limpo Agora vamos Baixar o vidro Ó Baixo o vidro por completo Baixo o vidro por completo Primeiro Eu gosto de colocar a cunha Porque ela vai abrir o espaço para o protetor de vidro entrar Porque se eu for tentar forçar colocar o protetor de vidro aqui Ele vai arranhar o vidro Então eu coloco a cunha sempre O vidro e a lata O protetor já está dizendo É para proteger o vidro Então prestem bem atenção na hora que for colocar o protetor Para não colocar por trás do vidro E você forçar pensando que está com o protetor Mas só que está forçando em cima do vidro Então prestem atenção antes de tudo Beleza? Prestar atenção é a base de tudo Coloquei a cunha Vou inflar Já abri o espaço Protetor de vidro Olho bem O vidro está lá Coloco por cima do vidro Coloquei o protetor Agora qual ferramenta Eu vou trabalhar Eu vou trabalhar com essa ferramenta aqui Eu gosto de colocar uma fitinha aqui Para prevenir Beleza? Não é por nada É só por prevenção Porque essa parte da curva aqui É a parte que apoia no vidro Então para prevenir Eu coloco Para prevenir arranhões E prejuízo Eu coloco Essa Essa fita aqui Nessa dobra Influ mais Entre com ela Aqui Beleza Essa é a curva do trabalho Aí Uma das nossas dificuldades É a posição A posição que a gente trabalha Vou estar mostrando para vocês aqui Como deve ser feita essa posição A gente tem que trabalhar de acordo Com o desenho do amassado Aqui ele está vincado Assim Então a posição da luminária Está no lugar certo Eu tenho que trabalhar Olhando daqui Para pegar esse vincuzinho aqui Se ele estivesse Assim Eu teria que colocar Mais de pé Ou daquele mesmo jeito Eu teria Eu conseguiria enxergar Mas eu vou dar início Nessa posição Aqui Nessa posição Depois Vou trabalhar Aqui Nessa posição Colocar a luminária Mais para lá Ela reta Para eu finalizar E ver o alinhamento Nessa posição Aqui Beleza Eu fazendo Essas Essas duas movimentações Da luminária Já Me possibilita De ter um ótimo trabalho Nessa posição aqui E trabalhando com o sumo do vidro Se eu quiser me aprofundar Mais ainda Eu coloco Um pouquinho De baixo para cima E me entorto Cada vez mais Para olhar De baixo para cima E trabalhando aqui A única coisa Que dificulta É a posição Beleza Às vezes você está meio ruim Na coluna Às vezes você está meio ruim Nas pernas Pode se abaixar Isso pode dificultar Você trabalhar Por cima Eu convido Porque às vezes A gente vai abrir Até uma escala Aqui assim Para trabalhar aqui assim Entendeu Tudo depende Da localização Do amassado Como está O desenho do amassado E como você vai Executar Que ferro Então você vai trabalhar Nesse caso aqui Se tivesse uma barra De ferro Passando por aqui Por cima Eu entraria com a haste e espada Deixa eu pegar ela aqui Eu entraria com a haste e espada Que ela é fina Entraria E ela Entre a barra e a lata E eu trabalharia Dessa maneira Empurrando O amassado Fazendo o apoio Com as costas daqui Da ferramenta Na barra E essa parte de cima Pegando a lata Fazendo isso aqui Beleza? Mas só que como a lei é livre Eu trabalho com essa ferramenta Todas as duas ferramentas Você vai encontrar No site da FESH www.festpdrtodos.com Melhores ferramentas do Brasil Da América Latina Beleza? Ferramentas funcionais Então eu vou dar início Daquilo amassado E vou estar mostrando a vocês Como está ficando Beleza? Valeu! Obrigado Obrigado Olha aí pessoal Trabalho concluído Está vendo? Por cima do vidro Não precisou desmontar nada Só ficou Deixa eu botar a mão aqui Para ver se ela dá o foco Só ficou o arranho Está vendo? Aí você me pergunta Maninho Você sempre trabalha Por cima pelo vidro Ali nas portas? Não Eu só trabalho Quando é uma amassada assim Ele estava um pouquinho esticado Mas deu para fazer Mas só que Quando é um amassado Mais complexo Amassado maior Em algum local Com mais difícil acesso Eu desmonto o forro E às vezes Eu tiro até a porta fora Para fazer Porque isso me permite Trabalhar com mais qualidade Eu comecei com aquela Ferramenta lá Mas só que ela não me deu Um apoio legal Aí eu peguei Deixa eu tirar ela daqui Aí eu peguei Essa daqui Ela me deu um apoio legal E deu para pegar Bacana lá Porque lá era Como se fosse um amassado De risco Bem pequenininho Mas Deu para fazer Deu para ficar legal Então é isso aí Trabalhar por cima Os vidros Por cima do vidro Tem sua limitação Beleza? Ela deixa a gente Um pouco limitado Mas Dá para trabalhar E em alguns Mocinhas dá para você fazer Entendeu? Fazer aquela geralzinha Lá Tal No carro Aqueles amassadinhos De porta Aí dá para você fazer Bacana Legal Beleza? Se você gostou do vídeo Deixa teu joinha Deixa teu comentário Se inscreve no canal Ajuda aí Compartilhando Beleza? Valeu É nóis Tamo junto